Ela é muito especial também no nosso mega show da Paikere Pega Venha pra cá na Yara TV Mega, mega show Paikere Pega Vai sair, vai sair E sai do chão Nem era tudo aquilo que faltava os amigos Eu sempre te defino Desanimador Deportência, amigante Tancer, amigante Talvez venha pra me garantir Mega, mega show Paikere Eu quero ouvir Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos que provaram São melhores que você Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos que provaram Eu acredito Ao fim, ao fim, ao fim Eu vejo que ela não é a vida Ao fim, ao fim, ao fim Ao fim, ao fim Na minha raza, eu vejo Se que o swords Traição é traição Romance é romance Amor é amores É romance, traição é tradição Romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Quem tá feliz é o treinador! Viva o machinho! Doitado, se acha muito mágico Sou eu quem se colache Hoje é graça, hoje é capaço Se acha triste Quem era todo aquilo que cascava com os amigos Eu sempre te defino Desanimador Ser potente, arrogante Não serve pra amante Talvez nem pra ficante E não se esqueça Que no final de tudo Quem vive de baixa linha É uma fama de chifre Vem com o meu machinho! Antes de eu me esquecer Só pra você caber Todos, todos que roubaram São melhores que você Antes de eu me esquecer Só pra você caber Todos, todos que roubaram São melhores que você Traição é traição Romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor e com você foi só um lance Vocês estão animados? Vocês descem comigo no toque de três? Um, dois, três, quatro! Alfeite, 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 alfeite Boa noite, galera! Mega, mega show vai querer Gostoso escurecer aqui com vocês, viu? Tá quente aí embaixo? Aqui em cima tá um calor Eu quero ver A mulher que é corajosa Mega, mega show vai querer Obrigado Se achar um racho Sou eu Te faço Se achar um bicho Que era tudo aquilo que voltava pros amigos Eu sempre te defino Que é animador Que é potente, arrogante Não serve pra pante Não tem capimante Que não se esqueça Que no final de tudo Quem vive de baixaria Leva a fama Antes de fruto As decididas Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos Que são melhores que você Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos Que brinquedos todos esse amor Ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente Me defender na mulherada Ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente Praia da indondrina Tanto se conhecendo bem Vamos lá, gente Tchau, tchau, tchau Me desresolta Vou pra balada Você faz besteira Depois pergunta Se eu não vou nada Não me evita Sua resposta Não me provoca Me deixa quieta Me desengosta Quando eu vou dançar Me desligar Se eu te gritar Se gritar Se alguém me chamar Eu vou Vou levar e perder Talvez me segura Porque sou louca É pra te dar Não vou me abalar Vem aí pra você Talvez me segura Porque sou louca É pra te dar A roupa de FM Não te sato Chega de fato Sua cabeça não me quer Esse negócio é chato Não me evita Sua resposta Se eu não me evita Você vai me desengosta Se eu não me evita Eu não me evita Se eu te gritar Se eu te gritar Se alguém te ama Eu vou Você vai me perder Provei que me segura Porque sou louca Em praticar Com minha mamãe Pra dar Me nega Pra você Pra você Provei que me segura Porque sou louca Em praticar Se alguém te abra o louco, você vai me perder Não tem que me segurar porque sou louca em prática Eu sei que você vai correr mais com mim, eu sei que vai sim Eu sei que você vai correr mais com mim, eu sei que vai sim Porque você vai me perder, você vai me perder Não tem que me segurar porque Não me repita, sua resposta Vai do teu lado, me deixa que nem pra mim se encosta Quando eu dançar, se deliria Se eu te gritar, se impirei Se alguém te abra o louco, você vai me perder Não tem que me segurar porque Sou louca em prática Não vou me avalar, não vou te dar pra você Não tem que me segurar porque Sou louca em prática Se alguém te abra o louco, você vai me perder Não tem que me segurar porque Sou louca em prática Não vou me avalar, não vou te dar pra você E vai me segurar porque Sou louca em prática Se eu louca em prática Mega, mega show, o pai querer Gostoso, gente Vocês estão do lado aí embaixo mesmo? Preparados pra cantar essa moda aqui comigo? Eu vou ensinar uma música pra vocês Ela é assim, ó Primeiro eu vou recordar qual é Mega, mega show, o pai querer Segura pra mim, segura, segura, segura Me leva pra balada Se quer pra me agarrar Não tem papai desperta Você vai se ferrar O meu ser sustentido nunca deixa eu me enganar Se tem que contar comigo vai ter que aguentar Você tá me olhando como quem não fez nada Mas eu tô desacrando Você não vale nada Sua cara de fruto tá me deixando irritada Sua escolha, eu sou a postra do lado Vou te deixar aqui no seu carro no banheiro Vou fazer com você o que a gente vinha que fez Eu não vou te trair, eu só vou me vingar Com o amor? Tô mais inconvencida que não tem um emprefeito E pior, você quer indica que eu tô no meio Consiga um minutinho, eu vou te mostrar Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Ele achou que tava me enganando Você nem faz ideia do que eu tava devorando Ah, eu só tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Ele achou que tava me enganando Você nem faz ideia do que eu tava devorando Ah, eu vou te deixar aqui no seu carro no banheiro Vou fazer com você o que a gente vinha que fez Eu não vou te trair, eu só vou me vingar Tô mais que convencida que não tem um emprefeito E pior, você quer indica que eu tô no meio Consiga um minutinho, eu vou te mostrar Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Ele achou que tava me enganando Você nem faz ideia do que eu tava devorando Ah, eu só tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Ele achou que tava me enganando Você nem faz ideia do que eu tava devorando Ah, eu vou te mostrar, eu só vou te mostrar Oh, minha mulher, ela solta a voz e me engana assim Ah, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Ele achou que tava me enganando Você nem faz ideia do que eu tava devorando Ah, eu vou te deixar aqui no meu Vixe, a minha carne é fraca, nossa Ele achou que tava me enganando Você nem faz ideia do que eu tava devorando Ah, eu vou te deixar aqui no meu Vixe, a minha carne é fraca, nossa Ele achou que tava me enganando Você nem faz ideia do que eu tava devorando Ah, eu falo o que quer, escuto o que não quer Muito prazer Ah, eu vou te deixar aqui no meu Vixe, a minha carne é fraca, nossa Você nem faz ideia do que eu tava devorando Ah, eu vou te deixar aqui no meu Vixe, a minha carne é fraca, nossa Ele achou que tava me enganando Você não vale nada Quem gostou mais barulho? As meninas gostaram? Me leva pra balada, diz que é pra me agradar Não tenta tá desperta, você vai se ferrar O meu ser sustentido nunca deixa eu me enganar Se me aprontar comigo, vai ter que aguentar Você tá me olhando, como quem não fez nada Mas eu tô te sacando, você não vale nada Sua cara de tonto tá me deixando irritada Na sua escolinha, eu sou pós-graduada Vou te deixar aqui no seu que eu vou no primeiro Vou fazer com você o que eu já devia ter feito Eu não vou te trair, eu só vou me enganar Olha, essa das vozes lá Tô mais incondencida que não tem homem perfeito Mas pior eu não sei que além de fraco é pobre e feio Com cinco minutinhos eu vou te mostrar E a galera canta assim Mega, mega show vai querer Mega, mega show vai querer Galera, é o seguinte Vamos dar E a galera canta assim